Se liga! Difícil não é tocar brasileirinho Difícil é tocar brasileirinho com uma palheta de guitarra, mano Ó Ó o quanto essa palheta é dura Porque perdeu a minha palheta de cavaco Eu só tinha uma Lá em casa eu tenho umas 5 palhetas de cavaco Aqui eu só tinha uma Perdi e tô tocando com a de guitarra que é extremamente dura E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro Mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, deixa eu sair da frente, ó www.ese.com.br É a marca que ajuda o canal do Negão aqui há milianos, tá ligado? O canal do Negão não, o canal do Negão é outro canal meu Ajuda aqui o Negão há milianos Então peço pra você, por favor Vá lá comprar roupa, tira esse escorpião do bolso Compra roupa lá na Eze, lá Ajuda os meus parça, usa o cupom NEGAL10 NEGAL10 Não, não é Negão, é NEGAL NEGAL10, NEGAL, só se tirar o tio NEGAL10, certo? Você vai ter 10% de desconto e é nas compras feitas Aqui na região sul e sudeste Frete grátis, demorou? Seguinte, o pessoal tá pedindo pra eu fazer um corte aqui Do MC, esqueci o nome dele, mano Que ele tá falando sobre a treta da Drica Da MC Drica Com o Rick Bonadio Muita gente pediu e o Kaique praticamente implorou Mas antes eu quero mostrar uma parada pra vocês aqui Pra você que não tá ligado Eu tenho também um canal de cortes Que é o Black Cortes, tá aqui, ó Black Cortes Oficial Eu peço pra você que, por favor, se inscreva Se liga, ó Aperta esse botão aqui Vem aqui no sininho Ativa pra todas as notificações E olha aí, ó Uma porrada de corte aqui Dá essa moral pro Negão Porque também é o canal de corte do Negão Fechou? Então vamos que vamos aqui Sem mais delongas E vamos aqui para o corte aqui do MC Que eu esqueci o nome dele Mas vou ver agora O nome dele Calma aí, calma aí, calma aí Vamos lá Diz o Kaique que eu nem vou precisar falar muito Porque o corte já fala Por si só Vamos ver Você se fudeu? Vamos dizer assim que a galera ficou te enchendo o saco? Eu percebi que os funkeiros Ficam meio pá, mano Tá do lado da burguesia Não tô do lado da burguesia Eu fui o primeiro a discordar deles, mano Eu só não fui ignorante Eu só não fui... Você tava em prol de trocar uma ideia É porque a maioria do funkeiro vai falar Ah, esse maluco vai tomar no seu cu Exato, acabou Tipo isso, né? Estão falando do Rick Bonadio Rick Bonadio é um produtor que já produziu Gente aí que encheu o cu de dinheiro Na música popular brasileira, mano Mamonas, Charlie Brown Uma porrada de gente aí E vazas Se eu tô ali na live com ele Ele abriu a live pra mim Teve uma hora lá que ele chegou Eu falo, mano, tá vendo? Eu ponho a galera aqui A galera começa a usar termos pejorativos contra mim E ele tá certo, irmão Tá certo, mas também... Não tá certo na opinião dele Ele colocou outro assunto na frente Que a galera começou Antes de querer entender A galera começou a massacrar Você não pode chegar O Rick Bonadio, deixa eu falar com você aqui Seu fila do uma puta Eu já errei, viado Tá, eu sei Se eu quero te convencer em alguma coisa Eu vou procurar te ouvir Entender, explica Eu tô ligado nisso aí que você tá falando Exato, o nome disso é diálogo Isso aí é errado É errado você, tipo Eu chegar ofendendo o mítico Mas é errado num padrão de igualdade Se eu sou igual ao mítico Se eu sou visto igual ao mítico Mas, por exemplo, WM Se o mítico é o produtor foda Que já estourou o Mamonas, por exemplo E vive isso até hoje Por exemplo, puta Eu sou o cara do Mamonas Eu sou o cara do Mamonas Eu sou o cara do Mamonas E eu sou o cara do funk Que sempre fui tirado pela voz feia Ou por ser preto Ou por ser de quebrada Não sei o que Toma em quadra Não sei o que Igual ao mítico Que nunca sofreu Não tô falando que o Rick Bonadinho Nunca sofreu Mas, tipo assim É outra realidade E vai falar assim, ó Você é otário? Tá se vangloriando por um negócio Fica de quatro? Eu vou ficar louco, viado Porque eu já apanhei a vida inteira Quando eu chego Eu tenho que apanhar de novo Então essa é a fita Sim Eu acho que eu tô errado Em falar pro mítico Vai tomar no cu Mas também eu cansei de ouvir, viado Você entendeu? Eu entendo Entendo isso aí também Exatamente o que você tá falando Isso aí eu também Só que assim É outra forma de egoísmo Porque você tá falando de você E a gente tem que defender Um movimento que se chama funk, irmão Não, tá ligado O funk é a frente de qualquer artista Que senta aqui pra falar com vocês Então quando a galera Tem que falar do funk A gente tem que respeitar A galera que vem lá de trás Tá ligado? Os que vêm Deixam um legado Trouxe o funk até aqui Eu passei Deixei uma passada Não tô falando que eu parei Tá ligado? Mas minha melhor fase Foi uma geração atrás Passei Defendi o funk de corpo e alma Os que vêm Tem que defender o funk Não defender a si próprio Sim Eu não vou chegar lá pro Rick E cantar a vantagem Ô irmão Você não faz mais nada Eu fiz isso, isso, isso Eu vou falar Ô Rick, você conhece o funk? Você tá ouvindo o funk? É isso Ele falou não Eu falei Então você tá errado, irmão É isso Mas a brisa Acabou Parece a ideia que o Ice Blue deu Eu não posso chegar lá e falar Ô mano Nada a ver o que você tá falando, irmão Maluco Porque o que vai falar? Como é que o funkeiro se defende? Agredindo E agredindo não é a forma Que a gente tem que chegar, irmão A gente tem que chegar conquistando O funk chegou conquistando Porque a galera não tem que chegar Conquistando Verbalmente, tá ligado? Entendeu Porra Se você conseguir ficar uma hora Com o Rick Bonadio trocando ideia E mostrando a sua razão De forma da hora É uma vitória pro funk Agora você chega Sabe o que é pior? Se o Rick Bonadio Bater o olho em qualquer funkeiro Aí ele vai enxergar Como esse funkeiro vai ganhar Rios de dinheiro, velho Como ele já fez com vários, mano Fala na ignorância Isso prova que ele fala Vou desistir porque o funkeiro Não dá pra trocar ideia Entendi Se você olhar pela razão social De forma que as pessoas conscientes Trocam ideia Mas aí já tá Mas talvez é um pensamento Que já tá com ele Tipo assim Já é um pensamento Que ele tipo assim Vou aqui Tentar conversar Eu sei que eles vão hostilizar Porque, mano Você usou isso como estratégia É inteligência do cara E burrice nossa Da mesma forma Exato Você só bate Porque você aprendeu Porque te bateram, mano Tipo assim Se você pariu uma criança hoje Ela não vai bater Porque nunca bateram nela Nunca viu o que é bater Ela não sabe o que é bater Sim, ela não sabe Mas se ela apanha Ela aprende a bater Ela aprende a bater Então essa é a fita Às vezes Porque a gente é hostil Na quebrada, principalmente Porque a gente grita Pra se comunicar Porque a gente fala Vai tomar no cu Presta atenção Ponto aí Quem sou eu pra falar Dons vai tomar no cu Porque é assim que tratam a gente Então a gente aprende Isso é um mecanismo de defesa Porque a gente sabe O que é certo e o que é errado Eu sei que gritar é bater errado A gente faz Porque a gente Às vezes é sem vergonha E erra, mano Ou porque é do jeito que a gente aprendeu Não é, mano A gente aprendeu assim, viado Mas a gente sabe Que isso é errado Eu sei que roubar é errado Se eu aprendi Numa família de ladrão Vou roubar também E vou usar isso como desculpa Pro resto da vida Não Não fala como desculpa Mas às vezes você enxerga Como sua única alternativa Não é Igual o Jôzinho, viado Você acha que o Jôzinho Queria estar traficando, por exemplo Não queria Mas ele aprendeu Sabe que isso é errado Conseguiu o bagulho na música E espero que nunca mais Ele queira isso Amém, eu também Mas se de repente A pandemia vai durar mais cinco anos Deus me livre também Deus me livre Pode ter O Jôzinho se encontra na outra situação Você acha que ele vai voltar? Eu acho que não, mano Não, eu também acho que não Porque ele sabe que é ruim Então, não julgando Como as pessoas devem ser Mas e sim como elas devem se tratar, mano Sempre saber chegar Saber conduzir E saber sair Puta que ô pariu Isso é o que é uma boa educação, mano É boa educação Isso aí vem de casa Isso aí aprendeu com o pai e com a mãe Isso daí, ó Que isso daí Na maioria das vezes Vem de casa, tá ligado? Saber chegar Saber chegar Saber ficar E saber sair E saber manter as portas abertas Isso é foda também Você saber manter as portas abertas Porque você não sabe o dia de amanhã, irmão Então às vezes você tá naquele tempo Que você odeia Tá ligado? E você fala assim Vou sair daqui Mandando todo mundo tomar no cu Não manda não Tá ligado? Porque você não sabe como é o dia de amanhã, mano Vamos deixar o mano falar Até porque, mano Uma hora As portas vão fechar E a gente vai precisar bater lá de novo Olha isso Isso pra todo mundo Funk é isso aqui, mano Uma roda gigante num parquinho da música É, e tipo assim Mano, mas eu entendi a sua brisa Ó, resumidamente Foi tipo assim Rick, calma aí, mano Vamos conversar E o funk também Calma aí, caralho Eu sei que vocês querem que esse cara tome no cu Ô, Rick Eu sei que você achou isso meio pra Vamos conversar e parar com essa porra, tá ligado? Sabe o que é foda, mano? Sabe o que é foda? Eu, de certa forma Eu entendo os funkeiros Porque é assim, mano Hoje Hoje o Alessandro O Negão aqui Hoje o Negão vive como se fosse um jornalista Diariamente eu faço um programa Junto com a minha esposa Às duas e meia da tarde, tá ligado? Às duas e meia Então a gente bate Quatro notícias Em média A minha live no meu outro canal, mano Não nesse canal aqui No canal do Negão Em média a minha live Ela bate ali Duas mil e quinhentas Três mil pessoas Às vezes eu tenho um entrevistado Eu bato cinco mil Tá ligado? Já o meu limite O meu limite não Graças a Deus O meu máximo até hoje foi dez Tá ligado? Eu cheguei a bater dez mil pessoas E tipo assim Qual que é meu trabalho, mano? O meu trabalho é pegar uma coisa complicada Que são as notícias E traduzir pras pessoas Porque eu até brinco na minha live Porque eu falo assim Ah, muitas vezes Você finge que entendeu uma notícia Quando você assiste um jornal nacional Mas na real Tu não entendeu Porque a linguagem dos caras Não foi feita pra você A linguagem dos caras É pro cara que mora na zona sul Tá ligado? É o cara que mora em Alphaville Ela não é feita pro cara que mora na Tiradentes Então o que que eu faço? Eu tento sempre usar exemplos Em que coloco a pessoa naquele lugar Eu já entrevistei uns jornalistas Fudidos Em que tipo assim Muitas pessoas que me trombam Os caras que são fãs desse meu outro lado Tá ligado? São fãs desse canal Eu falo assim Caralho, negão Eu me informo por você Acho você e a Cleide Mano, dois jornalistas do caralho A Cleide eu já acho que é Agora eu não me acho E os caras E eu já ouvi de jornalista Tá ligado? Fudido Que falou Falou Não, negão Tu é jornalista mesmo Tá ligado? E também já ouvi de jornalista Fudido Que falou assim Negão Eu acho o seu trampo do caralho Porque você traduz Mas ao mesmo tempo A galera que já é de mídia A galera odeia você, mano Porque você tipo Tá Você tá descendo O padrão do jornalismo Mas não descendo o padrão De um jeito ruim Você tá apresentando O jornalismo Pra uma classe de pessoas Que normalmente os caras Não querem ser lembrados Sabe? O cara quer ser lembrado Pelo maluco que mora em Alphaville É mais ou menos o que acontece Com os caras que apresentam Tipo esses programas Tipo Cidade Alerta O próprio Ratinho Tá ligado? O pessoal que é da mídia mesmo Eles tinham um certo preconceito Com eles Porque eles atingiam Um público Que eles não atingiam Mas é que nem eu falo Mano, esses malucos Não atingem esse público Porque eles não querem Porque na real Às vezes Eu já ouvi de muita gente Falar assim Cara, negão Hoje eu quero saber Mais das coisas Por sua causa Porque hoje eu tô Meio que entendendo O que tá rolando no Brasil Antigamente eu não entendi Eu só engoli a notícia E que se foda Tá ligado? Então eu entendo os caras também Mano Acho que ficou muito complicado aqui Mas eu tipo assim Você tem que saber chegar E saber sair Você tem que saber trocar ideia Muitas vezes aqui Eu falo coisas Pra que as pessoas Não concordam Hoje mesmo foi um exemplo Hoje eu fiz um vídeo Sobre o Burger King Tá ligado? Pra quem não assistiu ainda Eu fiz esse vídeo mais cedo Fiz um vídeo sobre o Burger King Do comercial LGBT deles Eu acho uma tremenda palhaçada Porque pra mim O Burger King tá cagando Pros LGBT Cagando pras crianças E você vai no Twitter agora E tem uma briga de direita e esquerda Dizendo Não toque nas nossas crianças Ó Não fale dos LGBTs Enquanto isso O Burger King Tá enchendo o cu de dinheiro Com você Compartilhando A hashtag Burger King Toda hora No final das contas Você que tem filho Chegar no seu filho E dizer Moleque Respeita Os outros seres humanos E acabou Quantas vezes aqui no meu canal Já não falei Que eu acho certo Um casal de lésbico Um casal de gay Adotar uma criança E graças a Deus Que tem eles querendo adotar Essa criança Porque se não Essa criança É passar o resto da vida Num orfanato Tá ligado Só que o povo Consegue transformar Essa em política Pra tudo Tem boa parte Da galera que me assiste Que acha errado Que eu falo esse tipo de coisa Como acha errado Quando eu falo assim Que eu sou contra Ou escola sem partido Porque eu acho Que você tem que aprender Ensinar pros seus filhos Que ele tem que respeitar O professor E pronto Acabou E se um dia O professor do seu filho Falar alguma coisa Que você não concorda É você Que tem que ser macho O suficiente De ir na escola E trocar ideia com ele E não seu filho Filmando ele E mostrando na internet O seu professor Eu acho errado Pra mim O professor Tem que ter o mesmo respeito De pai e mãe Deixa aí nos comentários O que você achou Sobre esse assunto aí Olha o quanto Essa palheta é dura Fio É treta Tocar com a palhetadura Viu Não esquece de curtir Compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito É nóis